Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel dos Santos E ele borbulhava, tipo, não sei se vai sair, não sei se vai sair, não sei se vai sair E ele foi borbulhando, foi borbulhando, eu falei, cara, é isso que eu quero Eu nunca parei de estudar, durante esses dois anos de verdade, eu não parei um minuto de estudar Eu fiz mais de 100 pontos brutos e mais de 90 pontos líquidos Eu falei, meu Deus, acho que deu certo Vocês não tem noção que vocês mudam vida de verdade Vocês mudaram a vida de uma pessoa, de um Gabriel Mas não só do Gabriel, vocês mudaram a vida de mais de 200 mil pessoas De todos os aprovados que vocês têm Eu sempre fui alfacom, 100% do começo ao fim Eu estudei no alfa mesmo, eu sou alfartano Eu tenho orgulho, o melhor que o separatório é alfacom, meu amigo